Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que nessa noite a graça do nosso Senhor Jesus te alcance, te abençoe e te dê a vitória, nessa noite eu quero orar por você e eu quero trazer um direcionamento que eu tenho certeza que irá te abençoar muito, você crê? Eu digo sempre que nas coisas de Deus não existem coincidência, não existem obras do acaso, existe sim propósito e existe um propósito para você estar aqui e você ouvir aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, amém? Nesse momento já, eu gostaria que você escrevesse aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, eu creio na resposta de Deus para a minha vida, aleluia. Escreve aí por favor, eu creio na resposta de Deus para a minha vida. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e se você está aqui é porque existe uma bênção, existe um socorro para ser liberado na tua vida. Você que está aqui pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo, aqui, a palavra inscrevesse? Então, quando você clicar na palavra inscrevesse, o próprio YouTube irá escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, e a partir desse momento, o seu nome aqui escrito, registrado, sempre que eu entrar aqui, eu vou orar por você. Eu entro aqui três vezes ao dia, as três vezes eu vou orar por você e pedir ao nosso Senhor Jesus que te dê a vitória, tá bom? Então clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Deixa eu colocar um pouco d'água aqui, eu não sei como está aí, tá quente onde você mora, ovelha querida? Tá quente onde você mora? Eu acho que tá quente em todo o Brasil, né? Que Deus, ele tenha misericórdia, que está muito, muito quente, mas eu creio que já já isso passa. Nessa noite, eu quero te dar uma direção sobre dois sentimentos, isso aqui é muito importante que eu vou falar para você, dois sentimentos que você precisa colocar em seu coração a direção que eu vou te entregar. Um sentimento você tem que tirar, você tem que remover do teu coração, da tua mente, da tua vida. E o outro você tem que nutrir a cada dia, você tem que fortalecer esse sentimento a cada dia. Se você der ouvido a direção que eu vou te entregar aqui, pode ter certeza que muita coisa começará a mudar na sua vida. Primeiro sentimento que eu vou falar aqui, esse você tem que tirar. Pessoas que nutrem esse sentimento, esse pensamento, elas não vencem, elas não avançam, elas não saem do lugar. Enquanto eu começar a falar aqui, talvez você lembre de alguém, ou talvez você mesmo, mesma esteja nessa situação e Deus está me usando aqui para você abrir os seus olhos. Existe um sentimento e um pensamento que trava a nossa vida, que não impede, que não deixa com que nós venhamos avançar, crescer, que é o sentimento de comparação. Sabia disso? O que é isso? Existem pessoas que elas não são felizes porque por mais que elas tenham, por mais que elas tenham algo, vou botar aqui mais um pouco d'água, está muito calor aqui, por mais que elas tenham algo, por mais que elas tenham crescido, por mais que elas tenham alcançado algo na vida, sabe por que essas pessoas não conseguem ser felizes? Porque elas ficam se comparando com outras pessoas. Ah, eu tenho isso, mas tal pessoa tem mais do que eu. Conhece alguém assim? Eu tenho esse carro. Às vezes a pessoa tem até um carro novo, acabou de comprar agora, acabou de conseguir um carro. Só que ela está olhando para o carro da amiga, ou da vizinha, ou da conhecida mais fulana, tem outro carro. Tem um carro melhor. Ah, eu consegui essa promoção aqui. Mas tal pessoa conseguiu uma promoção melhor do que eu. Nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu processo. Para que nós venhamos ser felizes, nós não podemos nos comparar a ninguém, nem com quem está abaixo, nem com quem está acima. Porque o sentimento, isso aqui é muito sério. O sentimento de comparação, é do sentimento de comparação que nasce a inveja. Ah, mas ela tem algo melhor do que o meu. Ela tem algo melhor do que eu tenho, ela conseguiu. Eu não posso olhar o que a pessoa conseguiu, o que a pessoa tem. Eu tenho que focar no que eu tenho, naquilo que eu consegui, naquilo que Deus colocou em meu coração, observe, todas as pessoas que nutrem um sentimento de comparação, elas ficam tristes. Porque elas sempre vão se comparar a alguém que tem um pouco melhor, um pouco, algo a mais do que ela. E ela não para para observar aquilo que ela tem, aquilo que ela já conseguiu. Quando você se comparar com alguém, você tem que se comparar a você mesmo. a sua vida, a sua história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A pessoa, se ela se comparar a alguém que tem algo melhor do que ela, ela vai ficar triste. Mas se a pessoa parar e dizer assim, deixa eu comparar a minha vida comigo mesmo. Há três anos atrás, ou há dois anos atrás, ou há um ano atrás, tem gente que não precisa nem três. Tem gente que se você olhar há um ano atrás, quem era você, onde você estava e onde você está hoje com toda a luta, com todos os problemas, mas o seu avanço, se você comparar, observe, se você comparar o seu passado, não é o passado de ninguém, não é o presente de ninguém, esqueça as outras pessoas ao seu redor, mas se você comparar quem era você há um ano atrás, ou quem era você lá atrás, não importa quanto tempo, e quem é você hoje, olha o quanto você já avançou. Você entende? Olha o quanto você já avançou. Olha o quanto você cresceu. Olha, ah meu bispo, há dois anos atrás eu não tinha uma família, não tinha um filho, não tinha filha, hoje eu tenho uma família, você avançou. Você entende? Há um ano atrás, há dois anos atrás, eu não tinha um carro, hoje eu tenho uma moto, eu tenho um carro, você avançou. Há um ano atrás, dois anos atrás, eu tinha um emprego assim, hoje eu tenho um emprego melhor, você avançou. Então, e aí nasce o sentimento, que é o segundo que eu vou falar aqui agora, da gratidão. Olha quem eu era, olha onde eu estava há um ano atrás, olha onde eu estava, imagine, tem gente que há um ano atrás, há exatamente um ano atrás. De um ano atrás para cá, avançou e por mais que você diga assim, mas eu não avancei muito, mas quando você agradece nas pequenas coisas, Deus te coloca nas grandes coisas. Você entende? Nós não devemos nos comparar à história de ninguém, assim como também ninguém pode comparar, se comparar à sua história. Você tem a sua luta, você tem a sua luta, você tem o seu processo, você tem o seu caminho que você traçou, que você já lutou. Existem pessoas que estão abaixo de você, talvez você não saiba, mas existem pessoas que estão abaixo de você e elas olham para o que você conquistou. Por mais que venha a ser poucas coisas, ela diz, mas ela conquistou isso, mas ela tem isso, mas só você sabe como você lutou para chegar onde você chegou, mesmo que venha a ser pouco, mas você lutou muito, não é verdade? Então, quando nós formos nos comparar a alguém, que nós venhamos nos comparar a nossa história, onde nós estávamos, imagine se você se comparar como era a sua vida há um ano atrás para cá. Agora, imagina se você comparar a sua vida de dois anos para cá. Agora, imagina se você comparar a sua vida há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Será que você avançou? Será que muita coisa boa aconteceu na sua vida? Então, só isso aí já é o bastante para você deixar a gratidão tomar conta do seu coração e dizer obrigado, Senhor. De alguns anos para cá, eu não retrocedi, eu avancei. As coisas mudaram, as coisas melhoraram. E aí você passa a olhar para a sua história. E você passa olhando para a sua história e dizer, realmente, Deus me escolheu. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Eu venci muitas coisas. E hoje eu estou aqui. Então, para que nós venhamos a ser abençoados, nós devemos retirar, remover qualquer pensamento, qualquer ideia de comparação com a vida de qualquer outra pessoa. Eu estou aqui agora, eu estou usando um sapato. Esse sapato só cabe em mim. Cada um tem o seu caminhar. Cada um tem a sua história. Então, quando você entende isso e você foca na sua vida, quando você foca na sua vida, tem gente que está aqui hoje e você diz assim, é um milagre. Eu passei por tanta luta, tanto problema e hoje eu estou de pé. É um milagre. Então, você é uma vencedora. Você é um vencedor. Não se compare com a história e com a vida de ninguém. Olhe para a sua vida, porque só a sua vida já é o bastante para você ter gratidão a Deus e dizer, eu venci. Deus segurou na minha mão e me fez andar pelo vale, me tirou do vale. Ele me fez vencer as lutas, as guerras e eu sou uma vencedora e eu sou um vencedor. Levante a sua mão assim, declare, eu sou uma vencedora. Diga, eu sou um vencedor. Aleluia. Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Quando terminar essa oração aqui, faça uma reflexão sobre a sua vida e veja tudo que você já enfrentou, já venceu e como sua vida andou. Porque às vezes as pessoas ficam olhando para o problema de agora. O problema que está passando agora. A luta, o problema financeiro, o problema sentimental. E aí diz assim, eu não merecia. Eu sou uma pessoa de tanta fé. Por que eu estou passando por isso? Não. Olhe o que Deus já fez na sua vida. Olhe o socorro. Todos os milagres que Deus já fez. Isso vai gerar gratidão no seu coração. E essa gratidão vai gerar força, vai gerar fé. E você vai sair de qualquer momento difícil que você possa estar passando. Amém, ovelha querida? Você crê, toma posse. A minha oração nessa noite, nós vamos ser gratos a Deus. A nossa oração nessa noite é de gratidão. Gratidão por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Ele irá fazer em nossa vida. Amém? Antes de orar, eu quero ouvir só aqui um ou dois testemunhos. Inclusive, eu sei que você em breve terá um testemunho para contar. Já anotou o número do WhatsApp? Se você não anotou ainda, anote. Porque eu creio que ainda esse ano você terá um testemunho para contar. Anote aí. 71 prefixo 999279594. 71 é o prefixo. 999279594. Você vai mandar um áudio resumido. Um minuto, um minuto e meio. E vai abaixo, vai escrever a palavra testemunho. Alguém da minha equipe vai ouvir. Vai mandar para mim aqui. E eu vou ouvir com todos. Tá bom? Vamos ouvir aqui um ou dois testemunhos antes de orar. Deixa eu colocar aqui. A parte dos textos. Pronto. Achei. Vamos ouvir aqui. Eu me chamo Antônia. Sou aqui de Brasília DF. Brasília. Venho aqui contar um testemunho dos três dias da oração que o senhor fez do Éfata. Que começou dia 8 do 11 e terminou dia 10 do 11. Eu fiz os três dias. E no segundo dia de oração, eu pedi para Deus abrir. Fiz como o senhor falou, levantei a mão para o céu e falei Éfata. Quando deu no segundo dia, meu bispo, foram abertas duas portas de emprego para mim. Uma com salário e outra com o outro. O que aconteceu? Eu orei a Deus e pedi para Deus me mostrar qual dos dois empregos eu queria. E Deus me mostrou um e eu já vou começar a trabalhar, meu bispo. Terça-feira, dia 21, com carteira assinada, tudo bonitinho. Salário muito bom. E eu agradeço a Deus, né? Por Deus colocar o senhor em nossas vidas. E que Deus abençoe o senhor em todas as áreas da sua vida. Eu te amo muito, meu bispo. Que Deus abençoe o senhor, tá? Eu já disse que te amo hoje. Um abraço, meu bispo. Também te amo, ovelha querida. Deus abençoe. Um forte abraço aí para as minhas ovelhas de Brasília. Deus abençoe vocês, viu? Só mais um. Vamos ouvir mais um. Boa noite, meu bispo. Boa noite. Meu nome é Antônia. Eu falo do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, um testemunho que eu tenho a dar é que a minha irmã me procurou, informando que tinha recebido um diagnóstico médico, que estava com sérios problemas no coração e que estava com pouco tempo de vida. Meu Deus. E disse que ia repetir os exames no dia 3 do 11. Eu fiquei direto nesse um mês, mais ou menos, colocando o nome dela em oração, pedindo a Deus pela vida e pela saúde dela. E ela repetiu os exames agora, no dia 11, no dia 3 do 11, repetiu os exames. E no dia 13 do 11, que foi o meu aniversário, ela me ligou e o meu presente maior foi saber que os exames deram negativo e que ela não tem absolutamente nada, que foi um falso positivo, meu bispo. Agradeço a Deus, primeiramente, a ti. Obrigada pelos seus ensinamentos, por Deus permitir que o Senhor faça parte de nossas vidas em oração. Muito obrigada mesmo. Eu já te disse que te amo hoje. Também te amo, ovelha querida. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço para as ovelhas do Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho... Deixa eu colocar aqui o fundo de oração. Um carinho muito grande por vocês. E sei que vocês também têm um carinho muito grande por mim. E em breve, se Deus quiser, eu vou estar aí com vocês. Amém? Nós vamos agora orar. Deixa eu colocar aqui o fundo de oração. Vamos orar. E gratidão. Gratidão a Deus. De onde Ele te deu forças e trouxe você até aqui. Independente das lutas que você já passou, tem enfrentado, Ele é contigo. Quando você tem gratidão no seu coração, Deus, Ele sempre te abençoa mais ainda. Não é verdade? Vamos orar? Vou colocar o fundo de oração aqui. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite de bênção, noite de vitória, nessa noite, meu Pai, de milagre, assim eu quero profetizar. Eu quero, meu Pai, te agradecer. Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, tem feito e irá fazer na vida da tua filha, na vida do teu filho. Porque eu sei, meu Pai, que eles estão de pé, porque o Senhor tem fortalecido, porque o Senhor tem guardado, porque o Senhor tem direcionado, meu Pai. Porque eu sei que grandes são as lutas do teu filho e da tua filha, mas em nenhum momento o Senhor a abandonou, o Senhor a abandonou. E por isso, meu Pai, o nosso coração, ele é grato. O nosso coração está cheio de gratidão. Porque tu és fiel em nossa vida. Dá forças, Pai, a tua filha. Dá forças, Senhor, ao teu filho, para continuar prosseguindo, para continuar, meu Deus, caminhando e sempre olhando o que o Senhor já fez em suas vidas, com muita gratidão no coração. Porque quanto mais nós somos gratos, mais abençoados nós somos. Guarda a vida, meu Pai, de cada um dos teus filhos. Guarda a casa, guarda a família. Livra, Senhor, de todos os males. Nessa noite eu quero entregar todos eles, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga graças a Deus. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você crê, toma posse. Que Deus te abençoe, ovelha querida. Peço a você agora, antes de você sair, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que cada compartilhamento venha a ser uma luz enviada e uma luz que voltará mais forte para a tua vida. Tá bom? Meia noite nós voltamos aqui de novo, orando sete minutos na presença de Deus. Estou me despedindo agora de vocês. Que Deus abençoe. E outra coisa eu quero falar. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.